O controle de substâncias consideradas impróprias para atletas em fase de treinamento e em competições vai ser feito pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Assim, o Brasil cumpre o compromisso assumido durante a candidatura do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e atende a exigência da Agência Mundial Antidoping, que prevê a criação de um órgão específico de controle de dopagem no país. O uso de anabolizantes, estimulantes e hormônios é proibido para atletas profissionais. É o chamado doping que tem como objetivo melhorar o desempenho nas competições. Apesar da proibição, nos testes realizados nas disputas internacionais, é comum atletas serem flagrados usando esses produtos. Foi o que aconteceu com Rashid Hamzi, campeão olímpico dos 1.500 metros em Pequim, que teve que devolver a medalha conquistada após ser detectado o uso de um tipo de hormônio. Para combater essa prática ilegal no Brasil, o governo federal acaba de criar a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A entidade vai coordenar iniciativas relacionadas ao controle e prevenção de uso de substâncias ilegais, conforme está previsto no Código Mundial Antidoping. O código tem como primeiro preceito garantir o jogo limpo. É garantir para todo atleta que em qualquer competição que ele vá, é uma competição justa, é uma competição honesta, é uma competição, portanto, sem dopagem. Atletas como o brasileiro Hugo Parise garantem que é possível vencer competições sem usar qualquer tipo de substância proibida. Ele pratica saltos ornamentais, já foi campeão da Taça Brasil por quatro vezes e se prepara para as Olimpíadas de Londres em 2012. Você ter a consciência limpa e ter o orgulho de ter ganho com a sua própria habilidade, não tem preço isso.